Esta semana, Alex Néder ainda participou de uma audiência em defesa de João de Deus em Abadiânia e esteve com ele no presídio. Ele não achou bom a nossa saída, ele não gostou. Insistiu para que nós ficássemos, mas nós explicamos a ele os nossos motivos e ele nos entendeu. Foram sete meses de trabalho. O grupo de nove advogados, liderado por Alberto Toron, que fica em São Paulo, assumiu o caso logo após a prisão do médium, em dezembro do ano passado. A renúncia agora é por motivo que eles preferem não revelar. O motivo é financeiro? Vocês receberam o que fizeram até agora? Eu não posso entrar nesse assunto com você. Todo o dinheiro e bens de João de Deus estão bloqueados. Mesmo fora do caso, Alex diz que o ex-cliente deveria receber outro tratamento, pela idade, 77 anos, e por não ter condenação anterior. Para ele, a justiça está atendendo ao clamor social. Sem dúvida. Agora, ressalto que isso não é todos os juízes. Mas, infelizmente, alguns outros são suscetíveis a isso. Essa semana, o Ministério Público enviou à justiça a nona denúncia contra João de Deus por crimes sexuais. Tem outras duas por posse de arma, totalizando 11. Mais uma ação civil pública para a indenização das vítimas. No próximo dia 2 de agosto, João de Deus vai passar por uma nova audiência na justiça. Vai ser interrogado pela terceira vez. E da mesma maneira, deve sair do presídio com todo aquele aparato de segurança e ser levado ao Fórum de Abadiânia. Vai ser assim até o fim da montanha de processos. Nós acreditamos que cerca de dois terços do trabalho que cabia ao Ministério Público nessa etapa já foi concluído. Mas ainda há um universo de cerca de uma centena de relatos que merecem ainda o tratamento por nossa parte e, se for o caso, a efetivação de novas denúncias. de multa de determinadas avanças não é um Mallory de Público. Agora, nós acreditamos em relação a um almoço deόない... ... ... Obrigado.